Olá pessoal, tudo bem? Dia 12 de fevereiro de 2009, vou gravar uma videoaula aqui de um trade que eu aprendi a fazer com o André Ribeiro, um dos grandes professores que eu tive e tenho e sempre estou em contato com ele, da equipe do Trade Ao Vivo, que ele gosta de fazer, que ele me ensinou e que todo dia na abertura, se abrir em gap, vou estar explicando o que é gap também, a gente consegue ganhar um dinheirinho na maioria das vezes, desculpa, todo dia não, na maioria das vezes, na maioria das vezes essa técnica funciona vou mostrar como que é, então, primeiramente o que é gap? Primeiramente o que é gap? Então vamos lá, esse aqui é o gráfico da Petrobras, 5 minutos então gap é o seguinte, ontem o fechamento da Petrobras, o último negócio que ela teve, foi a 26,80, correto? e durante a noite, durante a madrugada, deve ter saído alguma notícia, as pessoas não sei porquê não me interessa, porque resolveram comprar a Petro, e bastante, então jogaram a Petro a esse valor o primeiro negócio da Petro hoje, foi a 27,63, ok? então o primeiro negócio da Petro hoje, foi a 27,63 ou seja, entre 26,80, que foi o fechamento de hoje, até a abertura de hoje em 27,63 não teve nenhum negócio, ok? ela abriu ontem, último negócio, 26,80, fechou ontem, desculpa e hoje já abriu a 27,63 ficou sem negociação nesse intervalo aqui, ó não teve nenhuma negociação, não teve as pessoas não negociaram entre 26,80 e 27,63 então, não sei se vocês já ouviram falar a maioria dos corretores, das pessoas que dão dica aí no mercado fala assim, ó, cuidado com a primeira hora de pregão a primeira hora de pregão, só tem sardinha operando, né? não vai entrar na primeira hora de negociação porque só tem pessoas que não sabem operar pessoal, se a gente comparar sardinha com criança e tubarão com adulto, né? o que é mais fácil de a gente tirar dinheiro? de criança ou de adulto? se fosse pra gente aí, comparar, fazer uma comparação na vida real aí não é muito mais fácil tirar dinheiro de uma criança do que de adulto? falam tirar pirulito da boca de criança então, se só tem criança operando nessa hora pessoas que não sabem operar é a hora mais fácil de ganhar dinheiro, ok? é a hora que a gente gosta de tirar dinheiro da mão das crianças que estão operando então, a gente tem uma regrinha que na maioria das vezes dá certo mais de 50% das vezes dá certo então, se mais de 50% das vezes dá certo eu quero fazer, todas as vezes até porque eu não preciso acertar a maioria do tempo porque eu tenho meu risco ganho eu aceito perder pouco e quero ganhar muito, ok? então, eu tenho risco ganho vou pegar aqui uma figura só pra vocês verem se eu perder isso e toda vez que eu ganhar, eu ganhar isso eu não preciso ganhar a mesma quantia do que perder eu posso perder 3 vezes esse tanto aqui sendo que, ó cabe aqui dentro do meu ganho ok? se eu perder 3 vezes essa quantia aqui essas bolinhas pequenas e ganhar uma vez isso aqui a única vez que eu ganhei cobre o custo das 3 vezes que eu perdi, ok? olha, as 3 vezes que eu perdi se engloba dentro de uma bolinha desse tamanho tá? então, essa é a diferença ok, pessoal? olha aqui vou explicar de novo eu perco uma vez perco duas vezes perco a terceira vez ok? e uma vez eu ganho tá? então, veja só o tamanho do meu prejuízo tá? olha lá e olha o tamanho do meu ganho então, o meu ganho cobre os 3 prejuízos que eu tive então, pra eu fazer certo tipo de operação eu não preciso que ela dê certo mais do que 50% das vezes porque quando eu perco eu perco um pouquinho inclusive essa operação aqui eu tentei fazer ela e acertei na segunda vez na primeira vez eu levei um stop tá? vou até mostrar pra vocês que eu fui estopado muitas pessoas falavam Osney você poderia postar algum trade que você levou stop? pra gente saber o porquê não deu certo pessoal a gente não tem como saber o porquê não deu certo né? as condições que eu entro no mercado todas as vezes é através do meu sistema do meu trade system que eu sei que os preços voltam até as médias né? fazendo topos e fundos ascendentes ou topos e fundos descendentes então essa operação no caso é uma operação que a gente faz contra a tendência o preço acabou de subir aqui tá? e eu efetuei uma venda foi uma operação vendida tá pessoal? não é uma operação comprada que eu fiz no começo do pregão hoje é uma operação vendida como aquela de BBAS 3 que eu expliquei em alguns vídeos atrás aí tá? eu vendo pra comprar mais barato então como eu sei que o preço volta até as médias como voltou hoje né? a gente pode ver que o preço voltou até a média aqui na maioria das vezes ele volta até a média eu vendi aqui esperando que ele voltasse até as médias e deu certo tá? então os sardinhas o que eles fazem? eles que tomam conta do início do pregão como muitos já sabem né? então eles veem alguma notícia abre lá o Infomoney abre o EDVFN ou então recebe alguma dica do corretor ou de um amigo falando assim olha compra a Petro que vai bombar a Petro vai subir um monte e tal aí o que eles começam a fazer? começam a comprar a Petro a qualquer preço aí por isso que eles jogam um leilão a esse preço por isso que a Petro abriu tão alta hoje porque eles queriam comprar Petro a qualquer preço e eu vendo que tava longe das médias e eu sei que na maioria das vezes o preço volta nas médias como voltou aqui eu vendi ela pra comprar mais barato vou mostrar aqui o controle de ordens tá aqui pessoal eu vendi ela uma vez 500 papéis a 27,58 meu stop tava em 27,60 2 centavos de stop ok? fui estopado perdi 10 reais mais corretagem ok? 2 centavos vezes 500 papéis dá 10 reais e na segunda vez que eu tentei vender que eu achei um stop bom eu vendia 27,61 meu stop tava em 27,66 tá? 5 centavos de stop e olha só onde eu recomprei de volta a 27,36 tá? então eu tinha um risco de 5 centavos meu alvo era as médias ok? então deu aí 27,61 menos 27,36 25 centavos de lucro então esses 20 centavos de lucro que eu tive pagou aqueles dois que eu levei de stop e ainda me sobrou 23 ok? então tá aí pessoal é uma operação de início de pregão tá? a gente sempre tenta fazer aqui na sala de aula ou eu sempre tento fazer aqui na maioria das vezes dá certo aí eu já começo o dia com certo lucro ok? comecei o dia então com 23 vezes 500 dá 100 e 100 alguma coisa? tô ruim de cabeça aqui 23 vezes 500 115 reais né? e é a única operação que eu fiz até agora ok? 115 reais até a tarde se o mercado se movimentar legal eu vou tentar fazer outra vou ver se eu tento filmar até a minha entrada no papel pra mostrar uma entrada inteira um trade inteiro desde a entrada até o fechamento do trade então pessoal isso aqui é um trade quando o mercado abre em gap né? vocês entenderam o que é gap é o buraco que fica no gráfico entre o fechamento de um dia e a abertura do outro ok? e isso é um gap tá? esse buraco que ficou aqui e a gente sabe através do nosso sistema que os preços sempre voltam nas médias como voltou dessa vez aqui ok? então a gente sempre gosta de fazer essa operação ó eu zerei aqui pessoal eu zerei a Petro aqui ó deixa eu dar um zoom pra vocês verem eu zerei a Petro aqui ó se eu tivesse um pouquinho mais de calma é que como é contra tendência né? a gente gosta de zerar rápido o trade contra tendência porque a gente gosta de trabalhar a favor da tendência mas se eu tivesse mais um pouquinho de sangue frio dava pra ter ganhado uns 50 centavos nesse trade já ia dar aí 250 reais dava pra ter zerado até no 27 ela chegou a bater 27 reais eu vendi lá no 60 27, 60 60 centavos às vezes 500 papéis 300 reais minha meta de 300 reais já tá cumprida nesse momento mas eu saí antes porque é contra tendência né? olha depois o preço veio aqui na média subiu agora voltou na média não tá se segurando tá passando pra baixo das médias né? então daqui a pouco a gente vai ver se a gente faz um trade aí e eu vou gravar também pra postar hoje ok pessoal? então bom já fiz 115 reais aí bruto né? descontando corretagem vai me sobrar uns 95 100 reais vamos ver se a gente faz uma coisinha pra ver se a gente bate a meta hoje na sexta-feira hoje não é dia 12 não eu falei no começo dia 12 mas hoje é dia 13 ok? sexta-feira 13 né? então vamos ver se a gente bate a nossa meta também na sexta-feira 13 ok? pessoal então um grande abraço a todos bom final de semana a gente volta aí com mais trades semana que vem ok? até